Boa tarde! Eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. Hoje eu tenho o prazer de receber a cantora Dai. A Dai, ela tá lançando o álbum de estreia que chama Bem-vindo ao Clube. A Dai hoje ela tá num dia de imprensa e aí eu pedi pra que ela conversasse com a gente aqui ao vivo. Então ela separou um tempinho pra gente falar sobre esse álbum. Quem quiser mandar as perguntas pode mandar. Ela já tá aqui no rolê aqui com a gente. Ela vai falar desse álbum de estreia que tem a participação do Lucas Silveira da banda Fresno. Ah, gata! Eu tô bem, eu tô bem. À medida que a minha ansiedade permite. Você, como você tá? Eu tô bem também e feliz de você ter abrido esse espaço aberto, esse espaço, ó, tô até falando errado. Ter aberto esse espaço pra gente pra falar desse álbum de estreia! Eu que agradeço esse espaço, vamos falar! É um prazer ter você aqui, Dai, na TV Cultura, pra falar disso tudo aí. Eu sei que vai ser um papo rápido, mas vai dar pra gente dar uma palhinha do que chega, né? Nas redes sociais, nas plataformas de música. Me conta! Bem-vindo ao clube! Bem-vindo ao clube! É o meu primeiríssimo disco, disco que eu tenho trabalhado aí tem uns 15 meses, desde o começo do ano passado, se não me engano. Saiu a primeira frase desse disco. E bem-vindo ao clube! Vocês devem estar se perguntando de que clube a Samina tá falando. E vocês vão entender isso com o primeiro single, não, com o single que vai encabezar o disco, que vai vir junto com o disco. Que se chama Clube dos Sonhos Frustrados. E quem nunca, quem não pode se identificar, quem nunca teve um sonho frustrado. Especialmente nesse momento da nossa vida, onde a gente tá vivendo uma pandemia global, onde vários dos nossos sonhos foram pausados. Várias das nossas metas foram colocadas em pausa, assim. A gente tem que ficar bastante frustrado com isso. Eu acho que é um disco que nasceu pra ser super pessoal, contar a minha história. Mas acabou virando uma coisa muito maior que isso. Uma coisa que se torna super acessível pra todo mundo. E que com certeza você que vem ouvindo aí vai se identificar. E vai se sentir bem-vindo ao clube, com toda certeza. Olha só, e a música que abre o álbum é essa que você falou, o Clube dos Sonhos Frustrados. E ela chega com videoclipe também, não é? Queria que você falasse um pouquinho do videoclipe. Olha só, a Mari Bueno tá dizendo aqui, me identifico com esse clube. Mari, todos nós. Vamos nessa. Eu acho que bastante gente vai se identificar. E o clipe, eu inclusive acabei de postar um teaser do clipe. Acabando aqui a live geral, vai correr no meu perfil ver o teaser que eu soltei. E assim, o clipe, ele é o meu clipe mais pop, eu acho. Eu acho não, com toda certeza. Troca de look, troca de cabelo, troca de maquiagem, todo aquele rolê. Mas ao mesmo tempo, é um clipe que eu fiz questão de ser o mais acessível, de mais fácil entendimento. Eu queria que a mensagem ficasse muito clara e muito direto ao ponto. E ao mesmo tempo, ficasse um clipe divertido, um clipe leve. Um clipe alto astral, que é lúdico. Mas ao mesmo tempo, é, sei lá, tem uma atitude. Então, sei lá, acho que ele tem uma coisa bem equilibrada, que é legal, que a galera vai pirar muito, assim, vai gostar muito. Além de retratar, tipo, pô, quem nunca ficou frustrado na escola, né? Então, isso que eu queria que você me contasse. Eu queria que você me contasse um pouco. São 12 faixas. Você compõe parte delas ou todas. Primeiro, eu quero saber isso. E eu acho legal, acho muito bom você falar de frustração. Porque é isso, no final das contas, a gente tem, todo mundo tem frustração. A gente tem que administrar as frustrações. Exatamente. Não é um sonho realizado, sonho realizado o tempo inteiro. Não, não, não. Não, é você ter as frustrações, admitir, aceitar e aprender a lidar com elas. E o processo desse disco é a Day tentando aprender a lidar com as frustrações. E eu acho que agora eu consigo administrar elas um pouco melhor. Ô Day, e o fato também, né, cara, que você fez esse álbum no isolamento. Que é um momento que a gente ficou ali, a gente com a gente mesmo, né? Então, isso é um clichê, mas todo mundo fala sobre isso. Você fala assim, ah, foi um momento que... E você, o que você descobriu sobre você nesse momento de isolamento? Conta, conta, que eu quero saber. Construções. Ó, peraí. Coisas que eu já desconfiava. Coisas que eu já desconfiava, assim, sobre mim. Foi um momento muito de olhar pra mim, entender de onde vinha a raiz do problema, sabe? E esse processo é muito doloroso. E foi muito doloroso todo o processo do disco. Eu tava fazendo essa descoberta enquanto eu tava criando esse disco. Eu falei no release, e repito, tipo, eu vivi frustrações antigas. E era o objetivo, desde sempre, eu contar essa história e reviver essas frustrações. Mas eu não queria ter vivido outras novas. E no processo que, às vezes, pareciam até piores do que as que eu tinha vivido lá atrás. E foi muito isso, porque somou várias coisas, né? Pandemia, gente aprendo, plano em pausa, não posso fazer show. Ou, sabe, foram várias coisas que foram acontecendo, mas que acabaram motivando no resultado final desse disco. Então, a gente vai aproveitando. A gente vai aproveitando. Você sabe que quando eu tava lendo o release do seu álbum, aí tava lá o álbum de estreia. Eu falei, gente, estreia? Essa menina já trabalhou pra caramba! Ela já fez muita coisa, muita coisa legal, já fez um monte de clipe. Eu falei, não é possível. Eu olhei de novo, lógico, que o release não ia estar errado. Mas, enfim. Por que você demorou tanto tempo pra lançar um álbum? E a gente que tava ansioso. Eu lembro que eu ficava muito assim, Ai, meu Deus, não, eu quero lançar um disco, mas não um disco. Eu sou tão chata pra lançar um single. Eu tava assim, gente, eu vou precisar lidar comigo pra fazer um disco. Não sei se eu tô preparada. Então, a gente foi jogando pra frente, mas, ao mesmo tempo, acho que acabou sendo como tinha que ser. Tô muito mais preparada emocionalmente pra receber qualquer que seja o feedback de um primeiro disco. E, ao mesmo tempo, muito mais maturidade musical pra fazer um disco. Então, acho que veio muito no momento certo, assim. Tipo, e o timing que ele tá sendo lançado com as referências sonoras que ele tem. Eu acho que foi uma coisa muito de universo, assim. Por mim, eu teria lançado com a minha ansiedade, teria lançado ele, tipo, ano passado. Mas não teria sido o timing, certo? Não teria sido como tinha que ser. Então, ai, que loucura, né? Tô louçando. Pois é. Odai, outra coisa que eu quero saber. Como foi que rolou o convite pro Lucas Silveira? Quem não sabe ainda, gente, o Lucas Silveira participa do álbum. O Lucas Silveira da banda Fresno. E eu queria saber como é que rolou essa história tua com ele. Cara, eu e o Lucas, gente, primeiro, eu sempre amei o Lucas, né? Ele respeita muito a história, o legado dele. O legado que ele ainda continua construindo, porque tá vivaço. E, ó, tá vivaço é ótimo, né? O cara tem 20 anos e eu tô falando, tá vivaço. Mas, assim, tipo, eu falo que o legado dele, a história dele, a música, a arte dele tá vivaço. É, isso é muito massa. É muito massa ter ele no meu disco. E a gente se conheceu pessoalmente num bastidor de um festival de música pop. E a gente foi ali trocar um oi. E aí saiu, aí, vamos fazer um som? É, vamos. E aí eu fiquei, esse menino, esse cara não vai querer fazer música comigo. A gente tá só conversando, ele não vai querer. Só que a gente acabou continuando o contato. E a gente trocou o WhatsApp. Ele mandou o som. O primeiro a gente achou muito feliz. Aí depois o segundo foi o que é, que é isso não é amor. E acabou dando certo, muito certo. A gente compôs a distância. Acho que foi também ali bem no início da pandemia. Foi uma coisa que faz tempo, tá? A gente compôs a distância. A gente se encontrou pra gravar a voz, um tempo depois. E foi um momento icônico pra mim. É emocionante, assim. Real. Ver ele colocando voz ao vivo na minha cara, assim. Uma música nossa. No disco que ele representa, com a história dele. Tipo, nossa, muito massa mesmo. Odai, eu pergunto isso pra todo mundo que eu tenho feito live. Todos os meus convidados da música. Eu tenho perguntado como é que você tá se preparando pro retorno aos palcos. Se você já tem isso em mente. Se o show desse seu álbum já tá pronto. Ou se ainda é muito recente. Como é que você tá em relação a isso? Então, isso é uma coisa que eu fui deixando rolar pra entender como que ia ser a realidade, né? E agora tá me batendo em desespero. Eu falei, meu Deus, eu preciso começar a pensar no show. Mas, assim, o que eu sei é... Ouvindo as músicas, eu sei exatamente como a dinâmica das músicas vai funcionar. O que eu fico pensando é só... Nossa, como é que vai ser o palco? Onde vai estar cada coisa? Sabe? Eu fico pensando nisso. Mas vai rolar. Quando eu parar pra pensar vai ser incrível. Mas as dinâmicas das músicas. Onde eu vou parar pra deixar a galera cantar. Onde a lanterninha vai ligar. Onde eu sei que a galera vai querer cantar. Com certeza. Já tenho tudo isso na minha cabeça. Já tô, tipo, mentalizando e projetando aqui. Que logo, logo vai acontecer conforme essa vacina for chegando. Inclusive, eu me vacino semana que vem. Muito bom. Muito bem. É importante, né? A vacina. Pra gente poder voltar a ver. Tem um monte de gente aqui falando que não vê a hora de te ver no palco. Que dá até um gatilho da depressão falar de show. Vixe, não. Será que eu falo? Mas eu sei que tá chegando essa hora. Tá chegando. E eu quero... Um dos meus objetivos de vida. Eu sempre falo isso. É ter um dos melhores shows. Se não o melhor show do Brasil. Então, eu quero trabalhar pra ter esse show. Pra fazer ele acontecer. Odai, tem um pessoal aqui também perguntando. Se você programa lançamento de mais videoclipes. Aliás, a capa do álbum tá muito linda. Parabéns. Adorei. Tem linda, 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 linda. Muito legal. Muito legal e muito atual. Porque a gente acabou de trazer aí a medalha de prata no skate. Que bizarro. Não é legal, cara. Por isso que eu tô falando, o timing. Essa capa, eu decidi botar o skate. Porque eu recomecei a andar de skate faz pouquíssimo tempo, né? Faz uns 22 dias. 23 dias. Eu nem sabia. Você tem noção. Há 23 dias atrás, eu nem sabia que ia acontecer a Olimpíada. Você vê tanto que eu tava desligada. Do rolê. Aí eu fiquei sabendo que skate ia estar nas Olimpíadas. E eu falei, caramba, que da hora. E eu recomecei a andar, recomecei a andar. Inclusive, foi conhecendo, conheci a raiz. Aí eu vi que ela tá nas Olimpíadas. Falei, nossa, que da hora. Mas já vou seguir, já vou torcer. E aí eu lembro que eu tinha toda uma ideia pra capa do disco, sabe? Pra como ela ia ser. Todo conceito e pá, 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 pá. Só que assim, na hora de... Tava chegando o dia de tirar foto. Eu falei, mano, não é isso. Eu não tô feliz com isso. E eu tinha acabado de comprar o skate. Meu skate era rosa, né? Eu coloquei a lixa rosa. E eu fui pra pista andar. Que é a pista aqui perto de casa. Mano, quando eu coloquei o skate no chão. E eu olhei pro skate. E o cara que tava andando, ele colocou uma música. E a música era um pop punk. Que foi uma das referências maiores, assim, que eu disse. Aí eu que romantizo tudo. E tenho que ver um sinal em tudo. O significado até tudo. Eu falei, não, não, não. Chorar, horrores. Acho que eu tava na TPM também. Tá, um dia até acho que eu tava. Aí eu comecei a chorar, horrores. Falei, o skate, quem tá? Aí ela acabou do meu disco. Bandei a mensagem e falei, seguinte. Não é isso não. Vamos mudar aqui. Vamos colocar o skate na capa do meu disco. A gente vê lá na hora que faz. E aí, graças a Deus, o Gus também. A galera da agência. Teve todo um trabalho de pensar comigo. A fotógrafa, a Lana. Toda a produção. A gente fez o corte do negócio acontecer. E aí foi toda uma mistura de cabeças. Ideias e brainstorms. Eu falei, o skate tem que estar na capa do disco. Que ele vai estar bem no meu pézinho, sim. Tá lindo, mãe. Tá lindo. Tá lindo. E os dias da gente ficar. Também, cara. Com uma lindeza dessa. Não tenho que ficar feio com você, cara. Porque você é muito querida. Tá todo mundo aqui falando que você é fofa. Que você é linda. Que, ó, a Giliandra tá dizendo que chorou quando viu a capa. Funcionou. Ela falou, funcionou. Eu chorei quando eu vi a capa. Aqui só tem um... Ah, a Jennifer tá falando. A Dai só tem pose de marra. Gente, ela não engana ninguém. A Geminiana é maravilhosa. Eu sou um bebezinho. É, um bebe lindo. Que, ó, a gente tá chegando no final. Porque eu sei que você tem aí uma missão ainda pela frente. Mas eu quero agradecer, em nome da TV Cultura, a sua presença pra abrir esse espaço pra falar do seu álbum. Quero te desejar boa sorte. E te convidar também pra quando acabar tudo isso, você fazer um pocket aqui pra gente. Tá bom, querida? Vai ser um prazer, vai ser um prazer que logo, logo vai acontecer. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada pelo papo. Adorei. E, gente, fiquem atentos aí que logo, logo tem o disco. Amanhã às 9 horas da noite. Bem-vindo ao clube em todas as plataformas digitais. O clipe de Clube dos Sonhos Frustrados também está no YouTube disponível pra tirar amanhã às 9 horas da noite. É isso. Meu amor, ó. Te vejo aí nas pistas de skate. Te vejo no palco, te vejo nas plataformas. Meu machucadinho. Ah lá. Ah, mas skatista nasceu pra cair. Né? Beijo. Beijo. Boa sorte, tá? Tchau. 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 Tchau.